Por exemplo, se alguém dissesse para mim, Murilo, me indica um peixe regional aqui da Amazônia que a gente possa comer e diga, olha, eu vou te indicar o tamuatar. Inclusive, ele é um dos peixes mais baratos que tem aqui, mais baratos. Não sei se é porque você tem esse processo todo que você fazer, né, que você não pode, por exemplo, comer o frio, comer o cozido e tudo, né. Não sei, sei que é um dos mais baratos e deliciosíssimo, né. Eu gosto sempre que eu posso, eu compro o tamuatar e faço o preparo, que realmente é uma delícia. Aí como vocês estão vendo aí, né, pessoal, tá, esse belíssimo idioma, a floresta aí com sua biodiversidade aí incomensurável, tanto no que tange a questão da fauna silvestre, quanto na questão da flora. Na fauna silvestre existem várias espécies de animais silvestres, né, evidentemente que cada espécie tem seu nome catalogado, né, registrado em um banco de dados, né, cientificamente falando. Mas eu vou falar dos nomes populares, né, que a própria população regional amazônica deu, né, para esses animais, né. Como os, 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 tem as pacas, os tatuos, as capivaras, os, os fubocas que são os veados da Amazônia, tem as onças da Amazônia, os jabutis da Amazônia, os saguis da Amazônia. O engraçado é que os saguis, pessoal, são grandes, né, eles já são equiparados a macapas normais. Não são como aqueles saguis pequenos, são grandes mesmo. E porque essa área aqui é uma área que tem uma alimentação bastante diversificada e farta, então eles se alimentam de forma bem diversificada e fartamente, então eles ficam grandes, né, equiparados a macapas. Dentro da floresta existem várias espécies, existem riachos com águas transparentes, cristalinas, puras, né. Você pode, pelo menos, pode beber uma água dessa, problema algum. Você tem a ideia, por exemplo, eu lembro de uma vez eu estava num lote de terra da minha família, né, em Altomira, né, no sul, no teste do Pará. Aí, por exemplo, eu adentrei no riacho com água aproximadamente na altura do tórax, eu olhei para o chão e vi meus pés, né, para vocês terem uma ideia, a transparência da água, né. Então, por exemplo, um minuto de uma vez eu fui pescar o peixe, eu coloquei a isca, vi que o peixe não viu a isca, eu tirei a isca e saí correndo, mageando o riacho em direção ao peixe, passei do peixe, coloquei a isca, ele viu e eu pesquei o peixe. São coisas assim que você não esquece. Mas para você ter uma ideia da transparência da água, da cristalinidade da água, né, água cristalina, né, limpa, pura, com 100% por aí, pronta para ser consolida, né, água limpa, tudo aí você encontra nessa floresta, a floresta é mágica. É o mínimo que eu posso dizer assim, mais ou menos, para você ter uma ideia do que é essa floresta. Você entrando na floresta, a impressão que você tem é que você está em outro planeta. Eu sempre gosto de comparar Avatar, aquele filme, né, que tem uma floresta em outro planeta e tudo, e assim por dentro. Então, é o impressionante que você tem é que você está em outro planeta. A primeira diferença que você nota é você, a 360 graus, você começa a escutar o cantar de pássaros, né, você, evidentemente, que você não vai poder vê-los, porque tem muitas flores, muitas folhas, muitas árvores e tudo, a floresta mata fechada. Mas você percebe que os pássaros cantam, assim, a 360 graus de várias espécies, cada corra no seu cântico peculiar, né, e é uma coisa muito linda. Então, você se encanta logo, você sente aquele cheiro de terra molhada, de folha molhada, de umidade, de oxigênio puro. Você sente a pureza do oxigênio no ar. Você sente o cheiro do ar puro. Você respira, você percebe que aquilo ali é oxigênio puro que você está respirando, sem nenhum agente poluidor presente naquele ar que você está respirando ali. Então, é uma maravilha. Você vê uma coisa dessa, você vê... Você, por exemplo, no pique, você, no meio do pique, você encontrar um jabutinho. É brincadeira. Sem conta como eu encontrei, né, um jabutinho. Como, por exemplo, eu tive o privilégio de... de vislumbrar o sobrevoo de araras azuis. Para quem não sabe, pessoal, as araras azuis é uma espécie de arara que está ameaçada... para a minha...